Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer todos os desafios na Vibe parte 6, beleza? Sem enrolação. Não esqueça, vem aqui em loja de Fortnite, clica lá embaixo em Apera um criador do código GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando, beleza? Como uma forma de retribuir a ajuda, que eu tô sempre dando essa ajuda pra vocês. Então, me ajuda também. Eu te ajudo, você me ajuda, então me apoia, é nóis. Lembrando que esse daqui é meu último vídeo que eu tô postando hoje. Depois desse é o da loja. Aí acaba tudo hoje, velho. Porque, na moral, acho que eu postei uns 20 vídeos hoje, sem brincadeira, velho. Dá uma passada aí no canal pra você ver, velho. Meu Deus do céu. E todos não foram notificados, porque é muito vídeo. Então deixa o like lá que me ajuda pra caramba. Então vamos que vamos pro nosso vídeo de hoje sem enrolação. Desafio estabelecer a conexão com dispositivos. Galera, eu tô aqui dentro da partida, basicamente, quando você clica no nome do desafio. Ele mostra aqui vários e vários locais. Deixa eu só abrir aqui o paraquedas. Ó, ele mostra vários locais, tá vendo? Vários e vários locais. Eu selecionei esse daqui pra tá completando o desafio. Esse local aqui é pra estabelecer a conexão. E o próximo a gente vai pegar a cadeira que fica mais ou menos aqui ou aqui. É um desses cantos aqui que eu já vi no vazamento. Beleza, então vamos aqui. Vamos, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Estabelecer uma conexão. Ok, agora vamos pro local. Aqui ó, encontre a cadeira. Aqui ó, cadeira tá bem aqui. Vamos lá e partiu. Aí ó, tô chegando aqui no local de carro. E a gente já vai encontrar aqui o local da cadeira. Que tá bem aqui. Pode me matar à vontade, mano. Já completei aqui o desafio tranquilamente. Perfeito, tá lá. Encontre a cadeira. Desafio completo. Desafio estabelecer conexão com dispositivo. 7.000 XP. São 4 estágios agora que a gente vai completar. Vamos lá, galera. A gente tá aqui dentro da partida. Basicamente você vai marcar em cima dos Joneses. Ô, calma aí. Clica primeiro no nome do desafio cronavive. E aqui você vai marcar aqui em cima. Beleza? Marcou o nome do desafio aqui. Você seleciona esse aqui de cima. E a gente vai pular lá. E já vou dar uma dica. A gente vai pegar primeiro a estabelecer a conexão com dispositivo aqui. Ela vai liberar um desafio de disparada. De correr por disparada. E a gente vai correndo pra essa direção aqui que eu vou mostrar pra vocês. Prestem bem atenção, galera. Se liga só. A gente vai pegar e estabelecer a conexão aqui. Ele vai dar um desafio de disparada pra você correr. Aí você espera. Depois corre. Depois espera. Depois corre. Depois espera. E vocês vêm correndo mais ou menos pra cá, ó. Beleza? Vocês pegam aqui a conexão e vêm correndo pra esse canto aqui. Já deixa marcadinho tudo certinho ali pra vocês, né? Não perderem. Ó. Eu vim aqui e vou estabelecer a conexão. Perfeito. Agora eu vou sair correndo pra lá. Calma aí. Ai, ai, ai. Ó. Percorra a distância em disparada. Então basicamente a gente vai ter que correr aqui em disparada. Eu vou marcar aqui pra vocês o local, ó. Vocês marcam aqui. Calma aí. Ó, o cara tá indo pra lá também, ó. Marca aqui, beleza? Correndo pra lá, vocês já vão encontrar já o próximo desafio. Que vai ser de você pegar item de coleta. Uma parada assim. Aí, galera. Acabei de chegar no local marcado aqui. Basicamente você vai pegar essas frutas aqui. Beleza? Beleza? Depois de você pegar essas frutas aqui, ó. Se liga só o que você vai fazer. Você vai sair correndo ainda, que o meu ainda não completou. Ó. Ó, 406 de 500. Calma aí. Valeu, Luiz. Valeu pra você se inscrever no canal do YouTube. Seja bem-vindo. Tamo junto. 459. Completei. Percorre a distância na paradinha ali, né? Agora consumir títulos de coleta. Mano, literalmente eu comi o 6 ali que eu acabei de pegar. Consumir títulos de coleta. Subir de nível. Agora a gente vai ter que percorrer a distância nadando. A gente tenta ir pra água, basicamente. Vamos lá. Tô chegando aqui na água. A dica que eu dou pra vocês faz é quando tiver uma correnteza, tá ligado? Que daí você pode tá seguindo a parte da correnteza e completando esse desafio mais rápido. Ou você pode fazer que nem eu, ó. 55 de 500. Só correr, nadar e pular. Aí, galera. Qualquer momento vai aparecer ali, ó. Desafio completo. Perfeito. Tá lá. Percorre a distância nadando. Desafio completo. Desafio estabelecer conexão com o dispositivo 7.000 XP que você vai ganhar. São 3 estágios, beleza? O último desafio da parte 6. Então, simbora. Bem simples e bem fácil. Tô aqui na partida. Basicamente, você vai selecionar esse local aqui, ó. Se liga. Quando você dá um clique no nome do desafio, ele mostra vários e vários locais. Calma. Pera aí, rapidão que eu já vou mostrar certinho pra vocês. Aguenta um tico. Beleza, ó. Quando você clicou no nome do desafio, ele aparece vários e vários locais. Eu selecionei esse local aqui. Porque esse local é pra estabelecer conexão. E o próximo é aqui embaixo. Então, é pra ficar mais fácil e mais perto pra vocês completarem. Então, simbora e vamos lá. Basicamente, eu vou vir aqui. Estabelecer conexão. Agora eu vou sair correndo. Aqui, ó. Ele já mostrou o próximo local. Vamos quebrar essa proteção da relíquia aí, véi. Arthur Lara Gomes, valeu por se inscrever no canal do YouTube e serem bem-vindos. A gente quebra isso daqui. E depois a gente... Coleta. Deu nice. Pode matar, pode matar, pode matar, pode matar. Nossa, que caravês, goleiro. Meu Deus do céu. Bom, é... Eu jurei que eu não ia conseguir completar. Porque a hitbox do local onde você tem que marcar... Tipo assim, a cadeira tá aqui. Você tem que mirar, tipo, meio que pro lado dela. Tá bugado. Mas dá pra completar. Mira um pouco pro lado da cadeira. Caso aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo, tá? E, bom, desafios completos. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sem enrolação nenhuma. Não esqueça, vem em loja de itens do Fortnite. Cliquei em apoiar o criador aqui, ó. Usa o código GabrielGF na loja. Vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando como uma forma de retribuir essa ajuda que eu tô sempre dando essa ajuda pra vocês. Então, ó, te ajudei. Você me ajudou. É isso. Então me apoia aí. Código GabrielGF da loja, beleza? Tamo junto demais. A loja vai atualizar daqui 24 minutos. E é isso. Nesse exato momento eu tô postando esse vídeo e já vou trazer a loja. Então, é isso. Nossa, hoje eu postei tanto vídeo. Passa no canal aí agora. Deixa um like nos vídeos. E faz a boa também. Clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo aí na tela. Aí na tela tá aparecendo o vídeo na direita embaixo. Meu vídeo de realidade virtual do canal Gabriel VR. Dá uma passada lá. Ou clica no comentário fixado. Que entra no mesmo link do mesmo vídeo, beleza? Tamo junto. Vídeozinho do Gabriel VR de realidade virtual. E é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Falou.